Se tem um filme este ano que merece um comentário um pouquinho mais detalhado, é A Favorita. Primeiro porque A Favorita é espetacular. Segundo porque a história de que ele trata é fascinante. E terceiro, e talvez o principal, porque poucas vezes você vai ter a oportunidade de ver três atrizes fabulosas se digladiando em cena como aqui. Bom, o Iorgos Lantimos, o diretor grego de A Favorita, é conhecido por dois filmes que, se você não viu, eu sugiro mesmo que você veja. O Lagosta e o Sacrifício do Servo Sagrado, com o Colin Farrell. A especialidade do Lantimos é o absurdismo. É olhar para o banal, para o corriqueiro, para aquilo que a gente dá como certo, que a gente faz sem pensar, que a gente aceita sem questionar e perguntar por quê. Quem disse que tem que ser assim? Talvez o aspecto que mais interessa o Lantimos sempre seja a impotência que a gente sente diante do destino, das convenções, das coisas como elas acontecem. A gente abaixa a cabeça e vai em frente. E esse é um tema que volta de maneira muito renovada em A Favorita. Bom, três atrizes fantásticas, eu disse. Olivia Colman, no papel da rainha Anne, que foi a última monarca inglesa da dinastia Stuart, reinou entre 1702 e 1714. A outra, Rachel Weiss, fazendo Lady Sarah Churchill, a duquesa de Marlborough, que efetivamente comandava a Inglaterra. E, finalmente, entra aí na história Abigail Hill, uma jovem que foi de boa família, todo mundo caiu em desgraça, ela ficou pobre. E ela recorre à prima dela, Lady Sarah Churchill, para conseguir uma posição para ela no castelo, na corte da Anne. E vai trabalhar na cozinha. Mas ela é tão esperta que ela vai aprendendo, vai aprendendo exatamente como as coisas funcionam. E, logo, ela está lá disputando os favores da rainha e, principalmente, disputando o poder político. Com Lady Sarah Churchill. É difícil lembrar se você tem instalado o paleto ou não. Olha, esqueça tudo que você sabe sobre filme de época. É um filme de época, é filmado na Hathreld House, que é um castelo lindo que a Anne frequentou, de fato, foi construído antes, uma geração antes. Os cenários são maravilhosos e todo o resto é superestilizado. Os figurinos das mulheres são fantásticos. As mulheres só usam branco e preto. Os serviçais todos usam roupa feita de tecido de jeans. Os homens todos usam cascatas de perucas, mais exageradas até do que as que, de fato, se usavam no período. E cores super vistosas, aquelas cores de cauda de pavão. É visualmente tão interessante, não tem como descrever. Tem várias cenas que ele faz com aquela câmera olho de peixe, sabe? Que distorce a imagem, arredonda os cantos dela. É uma super grande angular. E fica tão estranho. E o efeito disso tudo é tirar você daquele conforto do drama, empoeirado, aconteceu faz muito tempo, e trazer isso para a sua vida, para o presente, para este momento aqui. O Lantimos também tem um humor genial. É um humor muito cáustico, muito perverso às vezes, mas também muito brincalhão. Tem cenas aqui de rolar de rir. E às vezes você passa de um momento em que você está dando uma gargalhada, para um outro momento em que dá aquele aperto no seu coração, porque os sentimentos que estão em jogo aqui são muito verdadeiros. Eu não poderia apenas estar aqui e deixar você me destruir. Estou gostando de tudo isso, não é? É divertido ser a reina de alguma forma. Se você não ir, eu vou começar a te cair. E eu não vou parar. Quando acabou, eu queria que eu começasse de novo. E por mais estranho que pareça o filme no começo, por mais que você assista o Lagosta, assista o Serviço Sagrado, fala, hum, será? Vá ver a favorita. Se tem um filme que você não pode perder em 2019, juro, é esse aqui. Meu querido amigo, como bom ver que você tenha voltado do inferno. Estou certeza que você vai passar por um dia. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto